Hoje é dia de reagir aos melhores desafios com armadilhas. Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um desafio com armadilhas em Animal Revolt Battle Simulator. E, galera, hoje temos uma passarela, mano, lotado de perfurantes. Temos um gorô lá no final, todo machucado, que seria o Totem. O gorô que eu tenho que eliminar pra vencer o desafio. E, mano, o negócio vai ser louco. Começando com o Stegossauro, esse dino que eu nunca sei o nome. Se você sabe, comenta aqui embaixo nos comentários. Caraca, o Stego já girou, deu 3, 4 mortais e caiu de costa. E o amigão que eu não sei o nome também. Caraca! Tá, tem um olho com uma lança ali, né? E temos essa segunda armadilha. Caraca, mano! Hidra de 4, 5 cabeças. Primeira armadilha, o olho com a lança. Depois, essa super armadilha giratória, que já eliminou a Hidra, mano. Ó, animais grandes vão ser sempre eliminados por essa armadilha aí, ó. Quase sempre, galera. Se é grande e comprido, já perde na segunda. Caraca, quase caiu nos perfuradores, hein? Lá vem o Venom, que vai garantir uma Mega numa explosão. Mano, esse olhinho é bem fraco, né? É só pra dar uma ativada nos personagens, pra eles ficarem espertos. Homem-Aranha e o Batman. Sabe o que eles vão passar, galera? Ah, não! Ó, o Batman vai passar. O Batman passou boa demais. Agora é só dar um Mega de um salto e chegar no alvo e eliminar ele. Mas pra eliminar o alvo, vai ter que ter um Mega de um pulo. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Bora tentar bater a média de 500 likes. E se bater 500, a gente chega em 1000 likes, beleza? Olha isso, galera. Ah, ele vai chegar. Não, mas chegou igual um besta. Foi eliminado, mas levou o Gorô pros perfurantes. E se for ver até agora, foi o que foi melhor do desafio. Azubabão, carinha do ro... Olha o Azubabão, perdeu pro carinha do olho. O louco, mano. Temos o Roblox e temos o Yellow. Mano, eles estão indo juntinho, hein? Passaram, galera. Agora, se tiver o super salto... Teve! Chegou no Gorô. Tá, ó. Dessa vez o Gorô não morreu. Ele caiu, mas eu acho que não morreu. Olha, cara. Eu amo essa unidade. Esse é o Tubarão Dinossauro. Esse é o Godzilla. E aquele ali... Caraca, o Tubarão Dinossauro se lascou, mano. Esse Dino se lascou também. E o Godzilla também. Lá vem o Búfalo Asiático. Caraca, olha. Já foi espetado pelo super olho. Tá, o Tigre, mano. Ele tem chance. O Tigre tem chance de vencer, galera. Vai chegar... Ah, mas não vai vencer porque ele é mais fraco que o Gorô, né? Ele vai chegar no Gorô, vai levar um tapão e vai ser eliminado. Mano, esses carinha fazia tempo que eu não via, hein? Esses são... Qual que é o nome? Caraca, é os Teletubbies, galera. Teletubbies gorilas que, pelo jeito, são muito fraquinhos. Caraca, dois foram eliminados pelo olho. O terceiro aqui. E o quarto, se der muita sorte, ele chega lá no Gorô. Mas eu sinto dizer que ele não vai eliminar o Gorô, galera. Não tem como. O Gorô é muito forte e ele muito ruim. T-Rex, galera. O dinossauro mais famoso de todos os tempos. E o espinossauro modificado híbrido, galera. Que eu esqueci o nome dele. Ele tem um nome, eu já falei aqui no canal. Só que eu esqueci. Olha isso, mano. Os dois foram eliminados. Se eles não venceram, quem vai vencer, mano? Não tem como. O Bonnie vai vencer? Não vai ser. O Cartoon Cat? Só se for muita sorte, galera. Ó, os dois. Não, levou. Explodiu o Cartoon Cat. O Bonnie tá vivo. Chegou no Gorô. E se lascou. Mano, ninguém vai vencer do Gorô. Lá vem o T-Rex novamente. Só que agora ele normalzão, né? Feito pelo jogo mesmo. O espinossauro normalzão. E esse cara ali, que é um dinossauro híbrido lá do Jurassic World Evolution. Olha isso, cara. E esse Dirudinon, ele é uma mistura de Triceratops, Anquilosauro e Stegossauro. Sei lá, tem todos os dinossauros nele, mano. Ó, esse é o Teresinosauro, que também é um dinossauro herbívoro. Só que o cara era bom demais na luta, galera. Caraca, ninguém vai vencer esse desafio, mano. Ó, Denishus também não venceu. Que isso, mano. Que desafio difícil, hein? Agora, quem, mano, qual que é o nome desse dino? Eu não lembro, de verdade. Ele não tem no jogo, ele é um modificado. Que, olha, Titanoboa Black. Que legal. Titanoboa Black das escuridões. E um dinossauro, um... Caraca, um jacarezão pré-histórico que eu nunca vi. Que loucura, galera. Mano, é o seguinte. Pelo jeito, ninguém vai vencer esse desafio. Bora ver a Titanoboa chegar. Se ela não vencer, a gente vai pro próximo desafio. Ó, ela venceu. Titanoboa venceu o desafio. Mita demais. Bora pro próximo. Mano, no último desafio, a Titanoboa Black venceu. Que isso? Eu jurava que ela não ia vencer. Agora chegamos nesse super desafio do macaquinho com os olhos paladão. Temos uma prensa hidráulica de uma tonelada. Temos dinodinos. Ah, são raptors, galera. Temos raptors. Caraca, esse raptor parece que é do jogo, hein, mano? Será que adicionaram raptors no jogo? A Butch não tá sabendo porque ele ficou muito perfeito. Essa é uma prensa hidráulica de uma tonelada. Esse é um perfurador gigantesco. Cara, esse desafio tá demais. Bora lá. Já comecei com três modificados, galera. Temos o Batman com o zoião, sei lá, brilhoso. Temos esse aí que eu não lembro o nome. Se você lembra, você comenta aqui embaixo nos comentários. E temos o famoso Bob Esponja Calça Quadrada. Caraca, esse desafio tá demais, galera. Por esse desafio, deixa o like do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é o Deodon. Aquele ali é o Tigre Dente de Sabre. Ambos viveram há, sei lá, 100 mil anos atrás, galera. Até mais um pouco. Sei lá, não, acho que é mais 5 milhões. Por aí, galera. Ó, vai chegar. Ó, louco, mano. O Tigre Dente de Sabre derrubou o alvo, caiu junto e se ferrou junto. Mas, em teoria, ele venceu sim o desafio, galera. Mas vai perder, né? Nossa, cara. Foi atacado pelos Raptors e foi eliminado. Olha isso. Olha o que os Raptors fizeram, mano. Cara, fazia tempo que eu não via esses modificados. Homem de Ferro e Hulk modificados. E pode ter certeza que esses caras são muito bons. Ih, mas as armadilhas também são boas. Mano, esse Homem de Ferro vai vencer o desafio, galera. Passou e foi esmagado e bugou tudo. Mano, pra quem não sabe, essa prensa hidráulica é a armadilha mais poderosa desse jogo. Que primeira vez que eu vejo também. Triceratops Esqueleto. Que loucura, galera. E agora temos o T-Rex Esqueleto que eu já tinha visto. Mas o Triceratops Esqueleto eu nunca tinha visto. Ó, mano, qual que é o nome desse Dino? É o Parasauro? Talvez seja o Parasauro, galera. Parasauro na frente. Temos o Pachycefalossauro em segundo. E o Anquilossauro em terceiro. Ambos nota zero porque se lascaram. Ó, herbívoros maneirões. Se bem que o Urso Polar não é herbívoro, né, galera? Ele come peixe e foca. Então não é herbívoro. É carnívoro. Então temos o Búfalo Asiático. Ah, mas também é a Búfalo mesmo, né, galera? Só o Búfalo que é herbívoro. O Tigre é carnívoro também, mano. Ó, bugou, se lascou. E o nosso único herbívoro chegou, passou por baixo. Vai dar chifrada no... E, galera, esse é o joga-cocô, mano. Esse daí é o gorila joga-cocô. Porque, ó lá, ele faz cocô e taca o cocô dele e vira bomba. Mas ele podia vencer, né? Que é isso, amigão? Travou tudo? Vai lá. Ih, rapaz, nota zero pra você se caiu igual um besta. Mas pelo menos levou os raptors pra virar comida de Megalodon. Ó, agora as unidades infernais, galera. Que são essas unidades aí, ó. Já levou na cabeça, né? O rei deles já foi eliminado. Tomara que percam todos também, galera. Esses caras aí não são do bem. Levou. Passou. Que isso? Acelerou o amigão. E eu tenho... Vai levar. Ah, não vai levar, não. O vai, vai. Ele é muito lerdo. Levou na cabeça e foi... Nossa, bugou tudo, galera. Que isso? Que loucura. Mano, gorilas e o líder deles, o Wolverine. Wolverine, pra quem sabe, é o gorila que eu mais gosto, galera. Ele é baixinho, ó. Se lascou. Todos vão se lascar nessa armadilha? Será? Nossa, sobrou só o último. E algo me diz que ele vai ser... Não foi espetada. Mas vai ser esmagado pela prensa. Subiu. Desceu. E adeus. Nossa. Alossauro. É... Carcharalodotosaurus. Espinossauro. Galera, eu queria... Ah, eu queria que eles chegassem na prensa, mano. Caraca, ó. O Espinossauro tancou. Ah, mas se lascou. Que isso, mano. Difícil. Muito difícil esse desafio. Nossa, olha que massa esse guri... Esse... Que guri no quê, mano? Esse mamute das neves, mano. Tá, esse leão é massa também, mas eu já tinha visto. Mamute das neves. Tancou a armadilha giratória. Agora já foi eliminado. Mas, mano... Que lindo o mamute das neves. Lindo demais. Ó, ó. Pensa no... Bugadaço. E vai virar comida de Raptor. Olha, esse é o leão mais bugado do mundo, galera. Engraçado que no jogo mesmo não tem leão, né? Só os modificados mesmo. Ó, levou um tapaço na cara. Outro tapaço na cara. Leão eliminado pelos Raptors. Galera, um milhão de esqueletos. Bora ver o strike? Ó, pelo menos um vai ser eliminado aqui. Nossa! Ó, aí eu acho que um também vai ser eliminado. Vamos ver... Ó, ninguém vai ser eliminado ali. E agora na prensa, galera. Ô, louco. Vão passar. Que isso? Dois se lascaram. E agora é muito peso não. Eles passaram também. E vai ser vitória. Galera, já bora pro próximo desafio. Porque esses esqueletos imitaram demais. Galera, sejam bem-vindos ao último desafio. E nele, começamos com um Brachiosauro, um pescoçudão. Correndo de um espinossauro mega raivoso, galera. Que loucura, mano. Sai fora, rapaz. Para de perseguir meu Brachiosauro, mano. Brachiosauro está na tua velocidade da luz. Para quem não sabe, esse foi o maior dinossauro que já viveu. E um dos maiores ser vivos, galera. O cara era do tamanho de um prédio. Sei lá, de... Sei lá, oito andares, dez andares. Não sei o tamanho do prédio que ele era, galera. Que desafio doidão, hein? Caraca. Desafio doidão demais. Tá, beleza. Agora temos um Carnotauro e um Búfalo Africano. Galera, bora assistir esses amigões. Olha, ele vai passar. Ah, o Carnotauro vai cair, com certeza. Caiu na gaiola de espinossauros, galera. Beleza. Agora ele chegou na segunda parte. Vai sair outro espin... Ah, é só espinossauros, então, né? Ô, louco. Foi os dois pro chão, galera. Ih, rapaz. Se lascaram bonito. Olha o Carnotauro aí, ó. Carnotauro também se lascou. Carnotauro... Ah, o Carnotauro vai chegar no final. Porque as outras unidades se lascaram. O Carnotauro vai chegar no final, galera. Ah, não. Tá vindo, bichão. Com os olhos esbugalhados, hein? Não vai deixar o Carnotauro passar. E foi eliminado. E, galera, pra finalizar os nossos desafios. Eu voltei nesse desafio que eu achei o mais massa de todos. E a gente vai finalizar o vídeo com ele. Com esses amigões aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a palavra secreta. Comente aí embaixo nos comentários. Super prensa hidráulica. Desse jeito, comente aqui. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Bora ver o amigão chegando. E aquele abraço. Valeu. Ele passou surtudão demais. E chegou ali. E foi eliminado? Valeu. E tá vivo ainda. Caraca. Vai vencer. Venceu com chave de ouro. Valeu. E não venceu ainda. Agora vem seu. Valeu e tchau.